Bom dia, tem uma paradinha aqui hoje pra quem gosta de usar boné e não tira da cabeça igual eu. Achei mó prático, então eu vou testar pra ver se funciona. Você pega o boné seu, que tá muito sujo, coloca aqui em cima e trava bem todas as paradas de segurança. Agora o seu boné tá protegido e você vai poder colocar ele na maca de lavar roupa sem entortar ele, sem estragar. É perfeito, se funcionar. Tomara que fuflame. Mano, pior que funcionou. Tá limpinho, véi.